Minha senhora, desculpe, quantos anos há você? 81! Achei um poema muito bonito porque diz muito o meu sentimento à água. E o título é Sob o chuveiro a mar. Sob o chuveiro a mar, sabão e beijos, ou na banheira a mar, de água a vestidos, amor escorregante, foge, prende-se, torna a fugir, água nos olhos, bocas, dança, navegação, mergulho, chuva, essa espuma nos ventres, a brancura triangular do sexo, é a água esperna, é amor se esvaiando, ou nós tornamos homens? O ladrão que vem aqui, vem principalmente a abrir esta porta, quando abre a porta, se vai com a sorpresa azul que se leva. Vou preparar piscozado, este é o cóctel nacional do Perú. Em meus 50 anos de bartender, eu o he misturado para muitos presidentes. Quando penso neles, vejo a história como um cóctel mal preparado, feito com eleições semi-democráticas, golpes de Estado, terrorismo e corrupção. Olha, Léonard de Vinci, hoje, você atravessa a rua, você vai ao Louvre, você vai olhar, você tem 4 Cubas, 10 Chinois, 15 Hollandais, 20 Français, que estão lá, olhando a essa mulher que está morta, que não existe nem como um pouco, de Poussière. O peintre a disparu, ele também continua a nos emocionar, 5, 10 séculos depois. Isso não é de l'éternidade, não é o poder do art.